Seja bem-vindo ao Mestre MX e mais uma vez eu acompanharei sua aventura aqui em Terraras para consoles e também para mobile, PS3, Xbox e celulares Android, iOS e até baterias dessas, se eles servem também, então é... Bom pessoal, estamos aqui no meio da batalha contra Goblins, literalmente da onde a gente terminou no episódio anterior, beleza? Então quando eu vou enfrentar nos Goblins, já vai deixando o seu like aí no vídeo, tá? Eu enfrentei um pouquinho dessa Goblin Army Off, na verdade não foi em Off, porque eu tava gravando, só que aí o burro percebeu que eu tava gravando a 30 FPS. Burro pra caramba, né? O cara mais burro do que esse, só dois desses, né? Agora eu tô gravando direitinho aí, na melhor qualidade pra vocês, né? Então agora sim vai tá bonitão aí, pra ficar bonitinho, né? Eu descobri porque o áudio corta as vezes, toda vez que eu troco de bioma, o áudio dá uma cortada. Por exemplo, tô no bioma aqui de floresta, quando eu vim pro gelo, olha só, áudio corta. É, toda vez que ele vem pro... Toda vez que eu troco de biomas, o áudio dá uma cortadinha. Então ter essa minha casa aqui numa divisão de biomas não foi uma boa ideia, né? Ah, pelo menos agora vocês já... Já tem uma desculpa aqui pra reclamar pra vocês quando o som dá uma cortada, né? É os biomas trocando, pelo menos agora eu sei, né? Pera aí, você gosta de espada, né? Então vem na espada, vem na espada, vem. Vem da mãe. Vem cá, vem, vem cá. Vem cá. Vem cá, vamos ver quem é um verdadeiro mago aqui. Se bem que essa minha magia aqui, ela não parece ser algo muito bom, né? Parece que eu literalmente tô fazendo uma coisa não muito legal e atirando na cara dos malucos, né? Quem manja, manjou aí. Quem não manjou também não manja mais. Goblin Army é bem chata, mas pelo menos ela libera um NPC legal que é o Goblin Tinkerer, né? O Goblin Ferreiro, o Goblin... Goblin Ferreiro, não seria Ferreiro, né? Eu não sei qual que seria a tradução exata. Eu sei o que é Tinkerer, mas eu não sei qual que é a tradução exata. Carpinteiro, alguma coisa... É mais ou menos isso, entendeu? Inventor. Inventor, seria? É algo desse tipo, entendeu? Ferreiro, Inventor, Carpinteiro, eu não sei a tradução exata. Eu sei o que ela significa em inglês, mas eu não sei o que é a tradução exata pra português. É meio complicado, tem algumas coisas que a gente consegue fazer isso, né? Tem também palavras que a gente não consegue, por exemplo, traduzir do português pro inglês, tipo gambiar, por exemplo. E olha só, falando nessa historinha aí, a gente acabou derrotando os Goblins. Pois é. Vamos lá então pro objetivo do episódio de hoje, que é derrotar o Olho do Cthulhu. Pera aí, pra onde que foi minha magia? Pra onde que eu mandei? Ah, eu dropei minha magia. Nossa, que susto. Não, eu não queria tomar essa poção, mas tudo bem. Vamos lá então, deixa eu pegar aqui o Olho Suspeito e colocar essas bolinhas aqui, não tem problema. Eu vou precisar de madeira também, na verdade eu vou precisar de bastante madeira. Vou precisar dessas madeiras aqui. E eu vou precisar aqui de plataformas, todas que eu puder, né? Na verdade, madeira da dinastia eu não quero usar, porque eu quero pegar pra construir com ela, né? Não quero gastar essa madeira da dinastia. Eu lembro se eu tenho um baú ali em cima, eu tenho aquele, mas eu não sei se aquele dali tem itens, né? É porque algum desses baús aqui não tinha itens. Ou tem, tem, mas não, não, eu não queria pegar tudo. Ai, que droga. Tá, vai, vamos colocar aqui alguns itens aqui, que eu não vou precisar. Eu, pera, um tempinho sem jogar a Terraria, o que acontece com você? Você se acostuma completamente com os controles, né? Padrão da indústria brasileira de eletrodomésticos, né? Normal, muito tranquilo de se acontecer, né? Acontece nas melhores famílias. Vamos lá. O bom de aparecer o Goblin é que eu posso dar um Renforge no meu Waterbolt e deixar ele bom, né? Mas ele não vai aparecer de cara, a gente tem que achar ele. E o lugar mais fácil de achar o Goblin é na Dungeon, porque lá tem spawn de monstros aumentado. Mas dá pra gente achar ele no meio das cavernas normais também, né? Tá, eu preciso de mais madeira, cara. Eu não sei se eu tenho em algum desses baús aqui. Tá, eu não quero comprar nada com você, não. Madeira. Ah, não tenho nesse. Não quero comprar nada com você. Tenho nesse aqui esse tipo de madeira. E aqui... Ah, tem um... Não, beleza, tem o perfeito. Bastante plataformas aqui. Show. Eu vou enfrentar ele aqui no bioma de gelo mesmo, tá? Talvez eu faça uma arena aqui do lado da minha casa mesmo, não tem problema. Uma arena no Terraria... Ah, droga, tomei a poção de novo. A arena no Terraria é algo bem simples de ser construído, tá, pessoal? Ela, normalmente a gente constrói ela com plataformas, tá? Que é um material barato de se fazer e permite que a gente suba e desça, tendo uma mobilidade bem legal, tá? Então, o conceito de arena é você fazer basicamente isso daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Você faz uma plataforma aqui, tá? Não precisa ser tão grande, mas não pode ser muito pequena, tá? Então, vou fazer ela mais ou menos até aqui. Acho que até aqui, pra enfrentar o olho do Cthulhu, tá mais do que o suficiente, certo? Vamos lá, deixa eu quebrar essa árvore aqui. E aproveite o dia, tá? Pra construir, porque quando fica de noite é hora de spawnar o boss e quando a noite acaba, o boss vai embora. Então, vou aproveitar que tá mais ou menos no meio-dia ou uma hora da tarde aqui no Terraria pra construir isso daqui bem direitinho e craftar tudo o que eu preciso aí, tá? É bem interessante, tá? Vamos lá, então. Vamos aqui pro último, né? Beleza. Eu não consigo colocar aqui direto. Por quê? Por quê, jogo? Por quê? Tá bom, vai. Vamos levantar aqui. E beleza, nessa altura aqui. Uma plataforma de três ou quatro pisos já é mais do que o suficiente aí. Suficiente. Mais do que o suficiente aí pra derrotar o olho do Cthulhu, tá? Acho que tá bom assim, né? Eu acho que já tá ótimo assim, o tamanho dessa arena. Beleza? O bom é você iluminar ela também. Não sei se dá pra colocar tochas aqui nessa versão em cima das plataformas. Eu acho que não. Acho que no 1.2 não dá pra colocar tochas em cima das plataformas, né? Então a gente tem que colocar aqui isso daqui, isso daqui. Não tá ficando de noite, tá? Olha o sol ali onde é que ele tá. Não tá ficando de noite. Então relaxa aí. Deixa eu colocar tochas aqui. Vou precisar de madeira na real pra poder fazer fogueira, né? Você vê que eu tô pegando bastante madeira boreal, né? Então tá bem tranquilo, né? Tá bem tranquilo no mamilo, sobe na nave. Beleza na represa? De boa na lagoa. Então vamos lá. Vamos lá. Colocar isso aqui aqui. Certo. E o último colocar aqui. Meu Deus, mano. Tem os passarinhos agora aqui em casa acordados. E tipo, agora são 1h16 da manhã. Como assim? Tipo, eu já gravo de noite por conta deles, né? Pra eles... E agora tenham acordado, cara. Pelo amor de Deus. Tá tudo bem, não tem problema, né? Já não basta os dogs 1h da manhã, 2h, 3h. Que normalmente é o horário que eu gravo acordadaços ali latindo a milhão. Os caras passando com o trator na rua empinando. Ah, ainda tem os passarinhos aqui de casa. Meu Deus. Hoje tá... Tá ótimo, tá aguda. Mas vamos lá. Preciso de ferro. Vamos pegar ferro aqui. Tá? Eu vou precisar de ferro e um coração. Porque a gente vai ter que fazer uma estátua de coração, né? Vou pegar mais um Olho do Coutudo, que é bom a gente ter mais de um. Eu não vou conseguir derrotar Slime Rei porque eu não consegui materiais suficientes pra fazer a Coroa de Geleia, né? É, uma pena. Dá pra gente craftar também esses olhos, tá? Se a gente pegar 6 lentes e levar num altar demoníaco. Vou precisar também de Day Bloom. Eu vou precisar de ferro, cara. Não tô achando ferro. Isso aqui eu vou precisar dessa plantinha. Essa plantinha aqui também é bom ter. Vamos lá. Cactus é sempre ótimo de se ter. Isso daqui também. Cogumelo. Vou precisar também. Ferro. Ele é ferro, cara. É só isso que falta. Isso aqui é Silver. Não é. Deve estar lá no meu baú, lá na esquerda. Vamos lá, então. Corre lá. Inclusive, eu vou precisar encher isso aqui de água, né? Então, eu vou aqui na água. Vou aqui na mesa de craftação. Vamos pra cá. Opa, dá pra... Pera aí. Não, não. Vamos vir pra cá. Craftar alguns com água. Eu tenho quanto de material? Tenho só um no meu inventário? Não. Tenho oito no meu inventário. Vou precisar deixar um no meu inventário. Um sem água, tá? Já já mostro o porquê, né? Aquela fresinha do gelo, acho que não vou precisar. Não dá pra fazer alguma coisa legal com ela, não. Ah, não. Já tem um aqui. Você pode colocar esse frasquinho em cima do... Da bancada de trabalho. E com os materiais certos, a gente pode fazer algumas poções. Eu acho que só posso fazer de regeneração, por enquanto, né? Que é aqui, ó. Não dá pra fazer essas aqui. Velocidade, tá? A gente precisa aqui de um frasco com água, que eu acabei de mostrar como faz. Cacto, que a gente pega no deserto. Isso aqui, Blinkroot, que a gente pega nas cavernas, tá? Vou também fazer... A poção de velocidade é uma boa. Vamos lá. Vou precisar fazer a poção de regeneração, que é excelente também, tá? E agora eu precisava de ferro, cara. Preciso de ferro, porque eu preciso fazer a estátua de coração. Ah, vou fazer uma fogueira também, é verdade. Um aqui. Eu sempre confundo os botões pra trocar menus e outras coisas. Mas cadê? Fogueira. Dá pra fazer fogueira, não dá? Pelo amor de Deus, né? Me diz que sim, que dá pra fazer fogueira. Corta quadrado aqui, que quadrado é mais fácil. Pra gente achar o que a gente precisa. Não dá pra fazer fogueira, cara? Não dá pra gente fazer fogueira? Serião? Sério mesmo que não dá pra fazer fogueira, cara? Acho que eu não tenho madeira pra fazer fogueira. Ou não tenho tocha, né? Aqui, beleza. Coração, a gente vai precisar disso aqui. Ferro, mano. Eu não vou ter ferro mesmo. Eu vou ter que enfrentar o olho do contudo sem estatuazinha de coração. Tudo bem que a gente tá no normal, mas eu tô no console, cara. Eu não me garanto muito no console, né? Vou ter que correr atrás de ferro, velho. Ferro, velho. É, porque eu vou precisar de uma poção também, que a gente faz com ferro. E eu vou precisar também de corrente, cara. Vou precisar de corrente. Eu não tenho ferro, eu não tenho chumbo, né? Chumbo, na real, também serve. Mas eu não tenho. Ou tava nos meus baús e eu não vi, porque eu sou meu cegueta também, né? Vocês conhecem já. Então eu vou procurar um pouquinho de chumbo. E eu também preciso fazer... Ah, não vai ter aqui. Eu preciso fazer uma fogueira. Acho que eu vou enfrentar mesmo sem a estátua de coração e sem a poção do... A poção de defesa seria útil, né, cara? A poção de defesa seria muito útil, mas eu não... Ah, cara, a poção de defesa vai ser muito útil, eu não vou ter. Sério mesmo, cara? Eu não tenho nenhum ferro, cara. Poxa vida, mano. Ah, eu tô triste agora, cara. Eu não tenho nada, nem nenhum ferro. Ah, não tenho? Burro! Nossa, vocês devem ter ficado pistolas comigo agora. Vocês devem ter ficado pistolaços comigo. Porque eu tava... Tinha ferro ali, eu não tava vendo. Burro pra caramba ali. Burro nível mil. Mas vamos lá. Já com ferro... Agora sim, com ferro, eu posso fazer as coisas que eu queria. Primeiramente... Ah, aqui já virou uma estante de poção, né? Então pra eu fazer poções aqui, eu quero fazer essa poção de pele de ferro. Essa poção é muito boa. E eu quero fazer aqui... Cadê uma corrente? Aqui. E com essa corrente, eu... Será que tá aqui nas poções? Não. Onde é que tá? É... Que é a estátua de coração. Cadê? Não tá aqui. 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 Onde tá? Onde é que tá, cara? Ó, eu tô com o coração no inventário, não tô? Tô com o coração no inventário. Beleza. Deixa eu pegar a poção aqui e botar aqui na direita. Tô com o coração no inventário. Certo. Corrente tá no inventário. Tô aqui na bigorna. Cara. Não faço ideia, velho. Onde que tá? Ah, o olho do futuro vai ser invocado sozinho. Eu vou nem precisar gastar spawnadores pra ele. Excelente. Quando aparece uma presença maligna e está de olho em você, ó. Feel presence around you. Aqui, beleza. É por conta da... Que o olho do futuro vai ser invocado, tá? Isso acontece quando você tem mais de 200 de vida, tá? Beleza. Esse estado de coração aqui, pessoal, ela aumenta a nossa regeneração de vida, tá? Então é muito importante a gente ter ela, beleza? Só queria uma fogueira. Aqui, fogueira. Ah, é pelos minutos desse jogo que são meio estranhos. Beleza, então. Então eu nem vou precisar invocar aqui ele, porque ele vai aparecer no meu mundo, tá? Vou até aproveitar pra guardar alguns itens, então. Enquanto ele aparece aí, né? Vamos lá, então. Guardar o quê? Vamos guardar aqui... Lead ore. Beleza. Lead bar. Beleza. Wood platform. Ah, guardar isso aqui também. Espada eu vou deixar aqui do meu lado, porque caso acabe a minha mana, o que eu acho bem difícil, eu utilizo a espada. Vou colocar isso aqui também, porque o boss ele dropa bastante coisa, né? Então é bom a gente ter espaço no inventário, né? Vamos lá. Beleza, eu acho que já tá bom aqui. Deixa eu ver meus equipamentos, né? Meus acessórios. Estão ótimos. Beleza, o olho foi invocado. Ele vai aparecer aqui. Vamos utilizar aqui nossas poções. Ele tá com outra música, cara. Ele tá com a música da Coimbi, cara. Ele tá com a música da Coimbi, velho. O olho do Couture é o seguinte. Ele sempre dá três avanços e depois ele fica nesse modo aqui, jogando olhozinhos, tá? Depois ele começa a avançar de novo. Ele sempre dá três avanços e depois ele para, tá? Ele fica jogando um olhozinho. Olha lá. Um avanço. Depois ele vai dar outro avanço. Depois ele vai dar mais um avanço. Beleza. Agora ele vai começar a jogar olhozinhos de novo, tá? Beleza. Primeiro o boss, né? Então é basicamente tranquilo. Eu não precisava de toda essa preparação, mas como é a primeira vez que eu tô enfrentando o boss aqui no terralho dos consoles, então é bom. Agora ele vai avançar para a segunda fase. Na segunda fase ele para de lançar esses olhinhos, tá? Beleza. Ele vai parar de lançar os olhinhos. E agora ele vai dar três avanços de novo e depois vai ficar no modo de novo de vigia, né? Que esse modo apenas olhando assim pra gente. Oi, tudo bom? Olha só. Estou aqui, tá? Como eu disse pra vocês, minha mana acabou, né? Minha mana acabou basicamente no final da batalha contra o boss, né? Vamos lá. É só esperar ela carregar aqui. Quando você fica parado, sua mana carrega mais rápido, tá? Olha só. Mas quando você sai em movimento, a mana já demora um pouco mais pra carregar. Vamos lá. Beleza. Como o mundo é crimson, pessoal, eu vou ter que explorar outro mundo depois porque eu vou precisar de um item mágico que só adora pra dar corrupt, tá? Beleza. Consegui aqui. E aproveitando o embalo, vamos invocar mais, né? Por que não? Já que eu estou aqui mesmo... Caramba, eu não sabia que a música do Olho do Cthulhu aqui era a música da Coimbi, cara. Que essa música é da Coimbi, entendeu? Aqui no Terraro dos Consoles ele tem a música da Coimbi. Vamos lá. Já já eu mostro que o Olho do Cthulhu dropa, tá, pessoal? Mas vamos enfrentar mais aqui. Aproveitar que está fácil, né? A gente pode fazer várias batalhas contra ele aí. Bem de boa, né? Me preparei bastante também, né? Poção de velocidade, bastante regeneração de vida. Mesmo que ele me acerte, eu estou com tanta regeneração de vida que ele mal consegue me bater. Vou deixar aquela estrela de mana estrategicamente estratégica ali, porque quando minha mana acabar, é só eu ir lá e recuperar minha mana de vez, né? Vamos lá. Cara, o cajado aqui de diamantes é bem forte, hein, cara? Pô, bem bom mesmo, hein? Vamos lá. Ó, acabou minha mana. Eu venho aqui estrategicamente, pego mais mana aqui. E tranquilão aqui. No mamilão. Vem cá, pode vir, cara. Pode vir, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem. Pode vir, vem. Vem cá, vem cá. Isso, vem cá, vem cá. Vem cá. Valeu, falou. Beleza? Eu vou invocar aqui o último. Só vou esperar minha mana regenerar ali, tá? Enquanto isso, eu vou mostrando os drops dele, tá? O Lido Cultura, ele dropa isso aqui. Sementes do Crying Zone, né? Que é do Crimson, na verdade. Ele dropa sementes do Crimson. E também dropa minério de Crintane. E se você estiver no mundo Corrupt, ele dropa minério de Demonite, tá? E esses minérios seriam pra gente fazer armaduras bem fortes e ferramentas bem melhores, tá? Mas pra isso a gente vai precisar também de escamas dos bosses do... Desse... É, como posso dizer? Do Corrupt ou do Crimson, tá? Pelo menos pra picareta e pra armadura. Pra espada, arco, machada. A gente não precisa dessas escamas. Mas pra picareta, essas coisas, a gente vai precisar. Então eu só vou começar a mexer com esses minérios depois do boss do Corrupt e do Crimson. Que eu acho que eu já vou pra eles, tá? Porque tá bem fácil, na real, né? Não tá difícil, entendeu, pessoal? Então eu acho que eu vou diretamente pro boss, pro cérebro, né? Depois desse boss aqui. E aí no próximo episódio a gente vai lá pro mundo de Corrupt e derrotar aí o boss da Corrupt, né? Então vamos lá. Deixa eu dar espadada mesmo. Vou dar espadada mesmo, né? Porque tá assim, mano, aqui. Então, espadada mesmo. Vamos lá. Bom que como esse cajado aqui atravessa os inimigos, pra derrotar o boss do Crimson vai ser até que bem tranquilo, ó. Até porque ele dropa bastante vida, né? E ele também dropou a máscara aqui. Máscara... Dropou duas, na verdade. Máscara é um drop um pouco raro e um só dropou duas, pelo jeito. Ou os dois droparam duas, né? Eu não vi. Vamos agora guardar os itens aqui no inventário, né? Bem de boa. Vamos lá. E agora eu vou lá pro boss do Crimson, beleza? Do Crimson, na verdade. Então eu vou pegar aqui o meu Waterbolt também, que eu acho que ele vai ser bem útil contra o boss do Crimson. E o que eu vou precisar também de bombas, né? Eu vou precisar de bombas... Ahn... Não! Você vai apertar o botão errado. Depósito de tudo, pelo amor de Deus. Eu vou pegar só o que eu preciso. Bem melhor. Pronto. Não preciso mais de nada além disso. Ahn... Poções eu já fiz uma de cada. Eu acho que contra o boss do Crimson, então eu não vou utilizar poções. Aqui, dinamite. Isso aqui já serve. Isso aqui até serve bem, 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 né? Ahn... Vou cortar umas árvores aqui, porque eu vou precisar de madeira. Eu vou levar minha fogueira, óbvio. Vou levar minha fogueira e minha lanterna de coração, porque não dava ficar sem isso aí. Que lá pelo menos o buff de regeneração de vida eu quero ter, né? Pelo amor, né? Pelo menos a regeneração de vida ali dupla eu quero ter, cara. Pô, aí se eu não tiver regeneração de vida dupla... Pelo amor de Deus, né? Aí é zoeirinha, né? Ah, beleza. Pegamos bastante madeira aqui. 22. Acho que dá pra pegar um pouquinho mais e aí a gente pode partir diretamente lá pro Crimson, beleza? O bom do cérebro é que a gente não precisa fazer uma arena com bastante plataformas, né? A gente pode fazer tipo uma ou duas plataformas e já é mais que o suficiente pra derrotar ele, né? Então é bem tranquilo. Vamos lá então pro Crimson e a gente se vê lá, beleza? Então é isso aí. Beleza, pessoal. Cheguei aqui no subterreno do Crimson mais uma vez, tá? E eu já vou direto preparar a arena porque como a gente já derrotou... Derrotou não, a gente já destruiu dois corações. No próximo o boss vai ser invocado, tá? Então a gente já pode vir aqui diretamente aqui preparar a arena, tá? O bom de preparar a arena é nesse local maior aqui, tá? Nesse local aqui é onde tem mais coisas, beleza? Então vamos lá. Deixa eu só pegar aqui e craftar algumas pla... Opa, pera aí que tem monstros vindo aqui. Aqui não tem auto-pause, né? É verdade. Porque no console a gente... O jogo não pausa sozinho, né? Quando a gente precisa, né? Não, ele diretamente... Ele vem pra cá. Não, ele diretamente continua, né? Ele não pausa. Pausa aqui bastante, né? Beleza. 106 plataformas. Acho que já é mais do que o suficiente. Então vamos lá. Colocar aqui uma plataforma pequena. Eu não sei aonde que tá o coração, né? Então a gente precisa aqui de uma estratégia pra gente chegar no coração primeiro, né? Então vamos lá. Pra gente sair do coração primeiro, né? Tá, o coração tá bem aqui, então ele tá bem perto, tá? O que é uma vantagem bem grande pra gente. O único problema aqui de construir no Chrysanne é a quantidade de monstros, né? Invocou a Dryard, que é uma vendedora da natureza. Ela vende alguns itens bem de natureza mesmo, tá? E ela nasce depois que a gente derrota o olho, tá? Depois que a gente derrota o olho, então, a Dryard nasce. E a gente pode comprar alguns itens interessantes com ela. Não muito, mas... São um pouquinho interessantes até. Dá pra gente fazer algumas coisinhas bem legais com os itens dela, tá? O problema do... De enfrentar esse boss... Na verdade, não é nem o boss, né? É essa quantidade de monstros aqui que aparecem. Olha só, cara. Coisa chata. Eu quero só construir... E, tipo, fica esse amontoado de monstros aqui. Enchendo o saco, interrompendo e... Saudade da Zen Potion do Calamity Mod agora, cara. Nossa, e... Simplesmente ia ser um alívio absurdo aqui pra minha mente, pro meu corpo, pra minha alma. Uma poção de Zen, né? Beleza, um então aqui pra fazer mais aqui. Lembrando que o cérebro do Cthulhu, embora ele não seja um boss tão difícil... Na verdade, nenhum dos bosses aqui do pré-hard mode é tirando wall flash, eu acho. E o Skeletron, um pouquinho. É... Nenhum desses bosses devem ser subestimados, tá? Se você bobear neles, você pode acabar perdendo, tá? Então, não subestime nenhum boss aí do Terraria, tá? Nenhum mesmo. Pode ser até o King Slime, cara. Já morri pra King Slime, então... Já morri subestimando ele, tá? Não foi literalmente, tipo, morrer porque... Tecnicamente eu fui noob ali, né? Porque eu subestimei o boss. Nunca subestimei um boss do Terraria. Vai a dica. Beleza, tá. Essa arena ficou meio meio, mais ou menos, porca, né? Não tá muito legal. Mas já é o suficiente aí pra gente poder fazer algumas coisas, né? Já dá pra gente lutar aí bem de boa contra o... Cérebro, né? Então, vamos lá. Só precisaria colocar a minha lanterna de coração em algum lugar, cara. Não sei aonde que eu posso encaixar ela. Talvez aqui no cantinho. O problema é que não vai me dar tanta regeneração, né? Então, vou colocar ela bem aqui. Tá. Agora, pra gente invocar o boss, né? Eu vou dar uma dica pra vocês. Não invoquem e fiquem parados ali. Tá vendo que tem um coração ali meio quebrado, né? Tem dois aqui, na verdade. Tem um ali e outro aqui embaixo, né? Então, não... Tá. Não era pra acontecer isso, né? Não era pra eu ter batido no coração e ter quebrado. Mas tudo bem. Era pra ter jogado a bomba ali. Aí depois você vem e corre pra cá, tá? Pra arena. Vamos lá, então? Então, ele vai ter os olhos Creepers aí, tá? Esses olhos, ele dropam as escamas que a gente precisa. E também dropam o minério que o olho lá dropou, beleza? O Cerebro do Cthulhu, ele é bem fácil pra derrotar com todas as classes, tá? Pode ser Ranged, Summoner... Até Summoner, cara. A essa altura do jogo. Se você utilizar o Summon de Slimezinho, você consegue derrotar ele bem fácil, tá? Então, até o Summoner aqui no começo do jogo é uma piada. E na 1.2 é uma piada maior ainda. Você consegue derrotar esse boss aqui fácil, tá? Ele, pra mim, é mais fácil com o olho, tá? Só que... Tipo, a jogabilidade dele é mais fácil, só que ele é mais forte, né? Então, você tem que tomar cuidado. Você não vai derrotar ele sem a armadura também, né? Porque senão você vai acabar se ferrando um pouco. Essa daí é a segunda fase dele, tá? Depois que ele perde todos os olhos. Que aí ele fica invisível e vai ficar dando esses teleportes aí, tá? Mas é basicamente você olhar pra onde ele vai teleportar e atacar ele antes dele encostar em você, tá? Pera aí. Porque o melee damage do cérebro ainda é bem forte, tá? Olha só, tá vendo? Ele dá bastante dano no melee damage ainda, querendo ou não. Então, não subestimem o boss. Mas beleza, como eu disse pra vocês, vamos ficar tranquilos aí que a gente consegue derrotar ele bem de boa, tá? Beleza, conseguimos então as escamas e tudo que a gente precisava, tá? Eu trouxe recall. Poxa, eu não trouxe, cara. Só 38 escamas, cara? Pô, 38 escamas não vai dar pra fazer nada. Tá, 42, mas eu acho que ainda veio pouco. Eu acho que ainda veio pouco, escama. Tá, pera aí. Deixa eu acertar aquele dali. Não, não quebra sem acertando esse daqui, né? Esse daqui é especial, né? Ih, eu guardei o meu gancho, cara. Droga. Tá, pera aí. Aí, deixa eu quebrar esse aqui. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguns corações aqui pra eu poder quebrar, né? Mas acho que aqui eu já quebrei o desse lado, né? Deixa eu ver. Eu já quebrei o desse lado. Eu acho que não vai ter mais corações nesse Crimson aqui pra quebrar. Talvez deve ter outra caverna do Crimson lá pra frente. A gente pode quebrar. O problema é que vai ter que fazer a arena tudo de novo. E aí é meio zoado, né? Então acho que eu já quebrei todos os corações desse Crimson aqui. Tá, não explorei pra esse lado, né? Ó, tem mais um só. Ah, caramba. Eu ia precisar de mais um coração ainda. Pra invocar outro desses, cara. Porque ele dropou pouca escama. Dá pra fazer 42 barras. Dá pra fazer as ferramentas e tudo mais. Só queria mostrar pra vocês todos os itens, né? Acho que não vai rolar, então, mostrar todos os itens. Mas eu posso mostrar eles por cima em vez de craftar eles todos, né? É, vai ter que ser o jeito, né? Infelizmente aí nem tudo pode ser como a gente queria que fosse, né? Vamos lá, então. O problema é que sair daqui sem gancho é meio complicado. E eu não queria perder todo o meu ouro, né? Morrendo aqui. Tô com bastantes moedas de ouro, né? Tá, vou tentar alcançar ali. Não, vai ser meio difícil, né? Tá, mas o ar... Não, não deu ainda. Vou acabar morrendo, cara. Toma poção? Eu tô sem poções? Pera aí. Calma aí. Agora eu vou ver o monstro de todos os lados querendo me derrotar, né? Pera aí. Bele. Não, tira desse modo. É isso. Vou precisar então de uma plataforma. Talvez essa plataforma aqui já seja o suficiente ali pra eu fazer o que eu quero, né? Então vamos lá. Pula aqui. Bota a plataforma pra baixo. Beleza. Vem aqui. Alcança a plataforma. E vaza daqui. Ah! Olha só. Embora eu ainda... Embora eu não esteja acostumado com os controles ainda de fato. Pô, ainda tem as manhas de Terraria, né, cara? Porque eu sou um terrariano bem... Como que eu posso dizer? Bem experiente, né? Beleza. Então vamos voltar então pra nossa base, tá? Pra nossa casa, né? Eu consigo chamar a casa de base, tá? Porque ainda não fiz minha casa, de fato. Ali é a casa... A primeira casa dos NPCs, né? Então eu não conto com a minha casa. Mas, beleza. Chegamos então aqui. Vamos então vir aqui na bigorna. Na verdade, na fornalha. Eu não tenho forno aqui nessa casa, né? Tudo bem. Vamos lá então na outra casa, né? Casa de craftings. Vamos assim chamar. Porque lá tem mais bancadas pra crafting. Lá tem fornalha, bigorna e mesa de trabalho. Então tá aqui tudo certinho um do lado da outra. Vamos então pros craftings novos. A gente tem barras de cream tain. E com barras de cream tain, deixa eu ver aqui no olhar, né? Pra gente não acabar fazendo coisas sem querer, né? Beleza. Picareta, a gente pode fazer aqui esses itens. Picareta, vou fazer porque é essencial. Machado é bom a gente ter. Isso aqui é uma vara de pesca. Isso aqui é um martelo. Mas não só isso. Dá pra gente fazer também arco. Dá pra gente fazer essa meatball, a bola de carne e uma espada. Mas não só isso. Também dá pra gente fazer armadura, tá? Dá pra gente fazer também armadura. Eu não vou fazer armadura porque minha armadura de mago ainda tá... Pra mim, pelo menos, tá melhor, né? Martelo, será que eu faço? Acho que esse martelo é bem lento, na real, né? É uma vara de pesca que eu vou fazer porque eu vou ter que pescar um pouco, né? Então, é. Então, beleza. Com isso, agora a gente tem a picareta. E essa picareta, ela consegue minerar alguns blocos interessantes. O principal deles aí pro começo. Eu fiz isso aqui, cara. Eu não queria ter feito isso. Mas já que eu fiz, né? Isso aqui até que... Ah, não. Acho que eu dropei lá no... Lá nos baús, né? Deu dois até. Esse aqui tá melhor. Beleza? Já que eu tenho isso aqui, né? E tudo mais. Agora que a gente conseguiu a picareta, a gente pode ir lá para o... Meteoro, né? Meteoro que é o nosso mundo. A gente pode ir lá minerar o Meteoro. E é isso aí. E mais isso eu vou deixar pro próximo episódio, tá? Então, pessoal. No próximo episódio, a gente tem dois objetivos bem interessantes e importantes, tá? Agora que a gente derrotou aí o... A gente derrotou aí o... Cérebro do Cthulhu. A gente vai ter que fazer um novo mundo com corrupção, tá? E nesse mundo de corrupção, eu vou ter que derrotar o Itter of Worlds, o comedor de mundo, certo? E aí, depois eu vou ter que voltar pra esse mundo e ir lá para a Jungle pra derrotar a Rainha Abelha, tá? E aí, a gente pode prosseguir aí, né? Com nossa jornada em busca aí da Dungeon, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça do like, é muito importante. Compartilha o vídeo. A gente adoraia bastante. E eu vejo vocês aí no próximo vídeo, beleza, pessoal? Um abraço a todos e é isso aí. Valeu a todos e falou. Eu esqueci de pegar a minha folga e...